Nossa, calma, eu tô muito, estou muito curioso, encontre sua garota ideal usando um quiz de anime, some os pontos de cada resposta para descobrir seu caráter, a gente vai descobrir qual que é o nosso caráter, eu tô muito curioso com essa dinâmica, qual é a sua estação do ano favorita? Primavera, verão, fall, winter, acho que fall, aqui, spring, então, ah, ué, calma, é pra eu somar o número ou é pra eu fazer o que? Ué, é pra eu somar o número? Ou é pela letra? Soma, tá bom, então pra mim é 10. Vamos sabendo de vocês aí. Que tipo de filme você prefere? Ação, comédia, romance ou horror? Pra mim, acho que é ação de novo, ou comédia, vou botar mais 15 pontos aqui. Qual o seu animal de estimação ideal? Cachorro, pássaro, peixe ou gato? Ideal, ideal, eu tenho uma casa gigante, eu sou podre de rico e tô na tranquilidade, então eu tenho um cachorrão, um daqueles bem peludo, vagabundo, safado. Peludo não, dos grandes, perigoso. Que tipo de música você mais gosta? Rock, pop, reggaeton e clássica? Pop, que tem interior swift. Letra B, número 10. Tome. Como você prefere passar seu tempo livre? Lendo, praticando esportes, viajando ou jogando? Ué, se eu tiver dinheiro, viajando, né? Quem vai ficar em casa? Quem é o idiota que vai ficar em casa jogando videogame? Mais 15 pontos. Qual é a sua cor favorita? Nenhuma dessas. Mas dentre essas, vamos de vermelho, né? Vermelho! Mais 10 pontos. Qual é a qualidade que você mais valoriza em uma pessoa? Inteligência, humor, honestidade e criatividade. Essa aqui é polêmica, hein? Eu vou de humor, cara. As engraças lindas são o perigo. São o perigo. Que tipo de comida você prefere? Italiana, mexicana, chinesa ou vegetariana? Dentre essas... Chinesa ou italiana? Acho que italiana. Vamos de mais 15. Qual é a sua bebida favorita? Água, coca, café ou chá? Acho que nesse momento é água. D, vamos de 20. Você prefere a cidade ou o campo? Cidade, campo, praia ou montanha? Country, B. Deus me livre, cidade. Mais 20 pontos. Cara, eu tô muito curioso em como que isso vai dar um resultado válido. O que melhor descreve você? Extrovertido, introvertido, amigável, misterioso. Será que eu sou misterioso? Acho que eu sou misterioso. Concorda, chat? O homem mistério? Se bem que eu não sou misterioso, né? Eu conto todas as coisas. Tudo que tem de mistério, na verdade, eu conto em vocês. São todos os segredos da minha vida, vocês sabem. Então não sou misterioso. Fudeu. Então deixa eu pensar. Eu acho que amigável deve ser mais razoável, porque introvertido e extrovertido depende. Então vou botar mais 10 pontos aqui só. Ai, caralho. Voltei pro começo do vídeo. Onde é que eu tava? Nossa, falta muita coisa ainda. Tô perdendo o estímulo aqui. Caralho, tem muita pergunta ainda. Devia ter a opção mentirosa. Ah, qual a sua atividade física favorita? Correr. 10 pontos. Qual o seu hobby? Nenhum. Dormir. Arte, tecnologia, esporte, não tem um hobby. Eu só trabalho. Minha vida é baseada em trabalhar. Vamos considerar que é arte. Não fazer, mas consumir. Como você se sente em festas? Como você se sente em festas? Cadê a... Aqui. Podia ter algum lugar que tivesse essa fotinha aqui. Cadê, porra? Não tem assim? Como você se sente em festas? Assim? É encher no bucho? No cantinho? É social, depende. Eu não... Geralmente não vejo festa que eu não conheço. Ser social. Mais 20 pra conta? Tome. O que é mais importante pra você? Família, carreira, amigos e hobbies? Nossa, essa aqui é pra botar pra pensar por muito tempo. Eu não sei responder essa, não. Depende na prática o que eu considero na teoria ou o que eu tenho feito na prática. Já vou começar a refletir demais aqui. Já não tô... Já não tô gostando. Já não tô gostando. Porque a família e amigos separado é meio capricioso. Porque ao mesmo tempo... Tem muito tempo que eu não vejo nenhum dos dois. Bom, já não tô gostando. Já tô na depressão. Já tô na depressão. Que tipo de clima você prefere? Aquecido. Uai, o que é um temperate? É temperado? É nem frio, nem quente? Zero graus? Então, C. Tome 20 pontos pra cota do pai. Como você se descreve fisicamente, eu sou pequeno. Sou pequeno. Vou botar aqui. Quantos pontos são pequenos? 15. Uai, o pequeno e o grande são 15 pontos. Então, eu sou pequeno. Que tipo de férias você prefere? Relaxar, aculturar ou festa? Adventure? Acho que é Adventure. Se um dia eu tivesse férias na minha vida, seria Adventure. Qual é o seu idioma favorito? Desculpa, essa aqui eu não vou botar nenhum ponto. Não vou escolher entre esse monte de idioma de bosta aqui. Inglês é o idioma e cada dia que passa, eu crio mais raiva. Alemão é a versão do inglês mais chata, mais chata não, mais complexa. Espanhol, dá pra dar um mérito hoje em dia. Eu já odiei muito o espanhol, hoje em dia até comecei a gostar mais. E francês vai tomar no cu. Então, vou de espanhol. Pau no cu da França. Tome 10. Eu devia estar colocando isso na calculadora, né? O que você mais valoriza em sua vida? De novo! Saúde, sucesso, amor e conhecimento. Mas a vida não é tão simples, não é mesmo? A vida te faz tomar escolhas. E nessas escolhas, você caminhou, você cresceu, você teve resultados, você se tornou conhecido, você ganhou dois programas na TV com um a quatro. Você falou até umas coisas do que eu poderia ter falado agora, nesse momento. E você está em todos os cantos. Mas eu te pergunto, nesse meio tempo, quantos beijinhos na boca você deu? Quantas pessoas você deu um abraço? Um afago? Um carinho? Quantas vezes você passou os finais de semana sozinho, olhando pra uma tela? Editando vídeos? Ficou mais reflexivo do que eu esperava. Vou começar a botar na calculadora essas porra, vem. Como você lida com o estresse? Não lido! Eu trabalho mais! Ah, tem ali. Letra D. Cinco. Na moral, esse negócio de ficar estressado, ficar decepcionado, coração partido, não sei o que, ir pra academia, aliviar, isso é tudo lorota, cara. Caralho, esses dias que eu estava mais triste, não ter... Nossa, eu tenho que ir pra academia? Meu Deus do céu, que desempenho pífio, patético, desempenho patético na academia quando você está com a cabeça cheia. Triste! Aí depois, quando a cabeça resolveu, ótimo. Treininho gostoso. Treino só é bem feito quando você está com a cabeça no lugar. Esse negócio de ir pro treino pra arrumar a cabeça é tudo lorota. Qual é a sua flor favorita? É capricioso, porque se eu responder uma flor ou outra, tulipa, não gosto de nenhuma... Quer dizer, a rosa é bonitinha, né? Mas o girassol... O que o girassol é pica, conceitualmente. Mas não é a minha favorita. Sei lá. Vamos botar um girassol aqui, só porque sim. Nunca ganhei um girassol. O que mais ele atrai em uma pessoa? De novo? Esses caras aqui estão de brincadeira comigo. Outra vez! Estou que nem o Kiko aqui já. Você prefere manhã ou a noite? Morning, evening, night, afternoon. Evening. Qual é o seu animal selvagem favorito? Nenhum desses. Ah, não. Tem um lobo. Lobo. Desse é lobo. Desse é lobo. Muito fácil, filho. Lobão é quanto? Dez. Qual é o seu gênero de livro favorito? Nenhum. Com todo o respeito, nenhum. Mas se eu tiver que ler um algum dia, vai ser de sci-fi. Deus me livre de ler livro. Eu tenho respeito a mim mesmo. Eu sou um homem de família. Que tipo de transporte você prefere? Carro, bicicleta, público ou caminhar? Quem é o maluco que vai responder público? 20. Qual é o seu jogo tabuleiro favorito? Xadrez, monópole, não sei, pôquer. Dentre esses é pôquer. É truco, né? Mas vocês não têm esses jogos bons? Caralho, o gringo não joga truco. Qual é o destino de viagem nos seus sonhos? Tóquio. Dentre esses, Tóquio. O destino de viagem é a casa dela. Qual é a importância do dinheiro para você? Vou responder em segredo essa. Mais cinco. Ih. Não foi tão em segredo. O que você mais valoriza no seu trabalho? Dinheiro? Satisfação? Flexibilidade ou desafio? Desafio? Que papinho de gosta de desafio? Que papinho de desempregado querendo emprego na entrevista? Ah, eu gosto de um desafio. Você não gosta de um desafio? Você gosta de fazer as coisas e ir para casa, filho. Desafio. Porra, desafio? Se desafia em casa. A fazer um prato de comida mais gostoso? A dar 10 minutos de carinho a mais para sua família? Flexibilidade para poder trabalhar de madrugada, se fuder de madrugada? Vou botar satisfação aqui. Como você gosta de comemorar seu aniversário? Não gosto. Eu gosto de dinheiro. Recebendo dinheiro. Eu nunca comemorei dos outros jeitos? Eu não sei. Eu tentei, no último aniversário que eu tentei comemorar, eu ia deitar no chão. Era meu objetivo para o meu último aniversário. Deitar no chão na hora que eu acordasse e ficar até de noite assim, ó. O corpo esticado, deitado no chão, olhando para o teto. E ficar 24 horas sem me envolver. Só deitado no chão, olhando para cima. Era o meu objetivo do último aniversário. Não deixaram, vieram me visitar aqui em casa. Eu tive que abrir a porta e fazer coisa. Mais um objetivo. Caralho, agora falando em voz alta parece coisa de maluco, né? Caralho, parece coisa de maluco. Eu vou de letra B. Um jantarzinho de leve. Qual a sua atividade ideal para o fim de semana? Trilha, cinema, relaxar, esportes. Beijar na boca. Onde tem aqui? Vou de 15, então, relaxar. Que tipo de sobremesa você prefere? Chocolate, fruta... Sorvete ou bolo? Um sorvete ou bolo. Eles não têm brigadeiro, né? Então vamos de... Sorvetinha aqui. Qual é a sua rede social? Nenhuma! Nenhuma! Eu queria que todas fossem deletadas do mundo. Todas! Bota o Twitter aqui nessa merda. Não! Mentira, bota o TikTok. TikTok eu gosto. Twitter eu só passo raiva. Que tipo de bebida alcoólica você prefere? Não sei, eu tenho todas, não bebo nenhuma. Então, acho que noni. Gosto de whisky. Bota 20 aqui, então. Como você prefere se comunicar? Mensagem, ligação, e-mail, cara a cara. Zap, zap. Depende de quem eu estou falando. A maioria das pessoas eu quero distância, então... Quer seu super-hói favorito? Desses aí, uma aranha. Lógico, não que presta desses aí. Um verdadeiro herói. Caralho, não acaba essa porra desse quiz? Que tipo de programa você prefere? Concerto, teatro, balé ou circo? Nenhum. Eu vou de show. Somar todos os seus pontos. Deixa eu somar meus pontos aqui. Mas... Tá. Aqui é mais... 1,95. Deu só isso? Calma, meu deu tão pouco ponto assim, não é possível. Tá errado essa conta. 10 mais 15 mais 5 mais 10 mais 15 mais 10 mais 15 mais 15 mais 20 mais 20 mais 10 mais 10 mais 10 mais 20 mais 15 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 20, mais 15, mais 10, mais 20, mais um 9, 5. 465 pontos. Ô! Tem como ter tanto pontos assim? Nobara, Marim, Ai. Meu, Jesus, tá ficando perigoso, tá? Asuka, Aqua, Zero Two. 465 é onde? Ô, mofio. Tome uma Namissan. Pensando o quê, filhão? Pensando o quê? Certeiro. Certeiro? Nossa, é a mulher pra mim, meu Deus do céu. Nossa, me enchei de burduada, enchei meu saco. E aí, deram quem de vocês? Bote? Bote, Bote, me fodi. Bote é literalmente eu. Caralho, tem como ter tanto ponto assim? Sissi. Sissi. Nossa, que quizinho merda, né? Não gostei desse aqui, não. Não gostei desse aqui, não. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.